Edilson Caristo, o gênio de romantismo, contato para shows 87 99 14 7 2 7 2 Você brincou e flombou, foi e não disse adeus, foi se deu mal e caiu Voando no vazio, eu que amei, você não me deu valor Foi sofrer, ao lado de alguém, que não ama você, preferiu viver assim Você semeou a tristeza, não vai nascer a flor, que se dá bem no amor Vai colher o que plantou, eu sofri, mas você já sofreu mais Eu chorei, e você não tem paz, não vou mais sofrer, só o amor faz alguém feliz Eu te amei, você não me deu valor Foi sofrer, ao lado de alguém, que não ama você, preferiu viver assim Eu sofri, mas você já sofreu mais Eu chorei, e você não tem paz, não vou mais sofrer, só o amor faz alguém feliz Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 As maracas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estorou-me A CIDADE NO BRASIL 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 Em saída, tô pedindo pra você voltar, tô pedindo pra você ficar, minha vida, minha vida. É, 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 é. Ela corre na areia da praia, bate com o bumbum na água, bate com o bumbum na água, bum bum bum. Corre na areia da praia, bate com o bumbum na água, bate com o bumbum na água, bum bum bum. Ela chama atenção na rainha, gosta de Cavazar e amiga de R1. Gosta de foge, de Lamborghini, gosta de andar de giro, mas não é pra qualquer um. Faz top, leste, age toda a tua, fica de bumbum pra lua, essa mina é uma loucura. Faz top, leste, age toda a tua, fica de bumbum pra lua, essa mina é uma loucura. Ela corre na areia da praia, bate com o bumbum na água, bate com o bumbum na água, bum bum bum. Ela chama atenção na rainha, gosta de Cavazar e amiga de R1. Gosta de foge, de Lamborghini, gosta de andar de giro, mas não é pra qualquer um. Faz top, leste, age toda a tua, fica de bumbum pra lua, essa mina é uma loucura. Faz top, leste, age toda a tua, fica de bumbum pra lua, essa mina é uma loucura. É os malacas da fome. Contato para a chuva, oito, sete, nove, nove, quatorze, sete, dois, sete, dois. Aí eu digo assim, tô no babarra. E olha, e hoje, o Pedro dos Teclados tá gravando o seu mais novo CD, não é isso? E eu vou mostrar algumas músicas minhas, não é isso? Pedro dos Teclados também é compositor, espero que vocês gostem. Mesmo vivendo no paraíso, mulher é um moída, arruma e grita toda hora. O bicho bom, mas parece uma novela, hoje te dá amor, amanhã joga a tigela. O bicho bom, mas parece uma novela, hoje te dá amor, amanhã joga a tigela. O mulher tem a alma diferente, nasceu da gente e do pé da status dela. Pois Deus criou pra ser nossa companheira, fala muita besteira, mas não sei viver sem ela. Pois Deus criou pra ser nossa companheira, fala muita besteira, mas não sei viver sem ela. Vem, vem, fazer amor, menina, fazer novela, vou reclamar o senhor, meu pedaço da costela. Fazer amor, menina, fazer novela, vou reclamar o senhor, meu pedaço da costela. Ê, papai, tem mulher tão moída, hein? Essa vai ficar gravada na sua mente, vai ser sucesso, papai, no seu pareidão. E eu não vou te igual, escuta aí, papai. Mesmo vivendo no paraíso, mulher é um moída, arruma e grita toda hora. O bicho bom, mas parece uma novela, hoje te dá amor, amanhã joga a tigela. Mulher tem a ama diferente, nasceu da gente, do pedaço da pistela. Pois Deus criou pra ser nossa companheira, fala muita besteira, mas não sei viver sem ela. Pois Deus criou pra ser nossa companheira, fala muita besteira, mas não sei viver sem ela. E vem, vem, fazer amor, menina, fazer novela, vou reclamar o senhor, meu pedaço da costela. Vem, fazer amor, menina, fazer novela, vou reclamar o senhor, meu pedaço da costela. Fazer amor, menina, fazer novela, vou reclamar o senhor, meu pedaço da costela. Vem, vem, fazer amor, menina, fazer novela, vou reclamar o senhor, meu pedaço da costela. As gatinhas, a mão pra barragem, o meu peixe, faz uma mochinha Peixe, uma fofa É por isso que eu digo, maninha, de nada adianta você usar roupa de marca Se o melhor da vida você faz sem ela Em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, remota na barinha, todo mundo vai fazer Dançando bem gostoso até o dia amanhecer Pegada Pernambuco, os malaga sensação, todo mundo arranjando e chamando na agressão Em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, mexe bem gostoso, em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, mexe bem gostoso, em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, mexe bem gostoso, mexe bem gostoso, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, remota na barinha, todo mundo vai fazer Dançando bem gostoso até o dia amanhecer Pegada Pernambuco, os malaga sensação, todo mundo arranjando e chamando na agressão Vai em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe bem gostoso, em cima e embaixo, pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Mexe e vai assim ó Vamos fazer isso lá na barragem E tem mais sucesso, hein? Não vai a pé que eu vou de Kombi, vai a pé que eu vou de Kombi Não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Vai a pé que eu vou de Kombi, a pé que eu vou de Kombi Não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi DJ Play, essa é sua, é nossa, é do Marujinho, papai Estúdio Mega Impacto Vamos pra barragem, vamos pra barragem O Pedrinho Não vai a pé que eu vou de Kombi, vai a pé que eu vou de Kombi Tu não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Vai a pé que eu vou de Kombi, vai a pé que eu vou de Kombi Não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Vai a pé que eu vou de Kombi, vai a pé que eu vou de Kombi Eu vou descendo na Kombi, vai a pé que eu vou de Kombi Vai a pé que eu vou de Kombi, vai a pé que eu vou de Kombi Tu não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Eu tava dando meu rolé, a minha marujinha De repente encontrei com a linda moreninha Tava dando meu rolé, a minha marujinha De repente encontrei com a linda moreninha Chamei ela pra sair, ela olhou pra mim Sabe o que foi que ela falou, DJ Fag? De Kombi não dá pra mim Vai até que eu vou de Kombi, tu não vai com o Pedrinho Vai até que eu vou de Kombi, tu não vai com o Pedrinho Eu vou descendo na Kombi Eita, moleque covarda Ela só quer esse botinho high looks Minha Kombi é venha, mas tá paga, deixa Então vai até que eu vou de Kombi, vai até que eu vou de Kombi Tu não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Até que eu vou de Kombi, vai até que eu vou de Kombi Não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Vai até que eu vou de Kombi, vai até que eu vou de Kombi Tu não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Vai até que eu vou de Kombi, vai até que eu vou de Kombi Não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Eu tava dando meu rolé, na minha marujinha de repente encontrei Com a linda moreninha, eu tava dando meu rolé, na minha marujinha de repente encontrei Com a linda moreninha, eu chamei ela pra sair Ela olhou pra mim e falou assim De Kombi não tá pra mim Vai até que eu vou de Kombi, tu não vai com o Pedrinho Vou descendo na Kombi, vai até que eu vou de Kombi Vai até que eu vou de Kombi Não vai com o Pedrinho, eu vou descendo na Kombi Vai até que eu vou de Kombi Eu vou de Kombi Eu vou de Kombi Hoje eu estou tão alegre Vi a nossa volta O brilho dos teus olhos Me diziam bem forte Que nada tinha acabado Mas nossas lágrimas rolavam Porque eu tentava insistir Mas fui inútil pra mim E quanto mais eu tentava ser forte Mas eu chorava escondido Para que todos pensassem Que tu não me querias Nosso amor é lindo Já está enraizado Não tem mais conceito Eu te amo E agora posso dizer Com toda certeza Que o nosso orgulho Só nos levou a perder Eu via o teu desespero Mas pensava comigo Mas pensava comigo Será se ela gosta de mim Você se livrou pra mim E eu fiquei tão alegre Tão vontade de gritar Tão vontade de gritar Tão vontade de gritar Tão vontade de gritar Saber que o teu orgulho Só te levou a fracassar E quanto mais tu tentava ser forte Mas tu chorava escondido O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Já está enraizado Não tem mais conceito Eu te amo E você me amar E agora posso dizer Com toda certeza Que o nosso orgulho Só nos levou a perder A perder